No fascinante mundo da tecnologia, a inteligência artificial tem ocupado cada vez mais espaço, despertando tanto entusiasmo quanto preocupação. À medida que a inteligência artificial avançada evolui, os riscos associados a ela tornam-se uma questão cada vez mais urgente. Em uma declaração pública, executivos da OpenAI, a empresa por trás do chat GPT, juntamente com outros especialistas em inteligência artificial, lançaram um alerta para os perigos potenciais que essa tecnologia pode representar para a humanidade. Em um comunicado divulgado no site do Center for Inteligência Artificial Safety, ou Centro de Segurança de Inteligência Artificial, os executivos destacaram a importância de mitigar o risco de extinção causado pela inteligência artificial, ao lado de outros riscos sociais em larga escala, como pandemias e guerra nuclear. Essa declaração recebeu o apoio de centenas de especialistas renomados, incluindo Sam Altman, CEO da OpenAI, Eric Horvitz, diretor científico da Microsoft, cientistas do Google e estudiosos de várias universidades. O documento ressalta que especialistas em inteligência artificial, jornalistas e o público em geral têm levantado discussões sobre os riscos urgentes da inteligência artificial avançada, embora não especifique os tipos de riscos em questão. A intenção por trás dessa declaração é estimular um debate mais amplo e aumentar a conscientização pública sobre o tema. É importante enfatizar que isso não é apenas uma sinopse de um filme de ficção científica, mas uma preocupação real e atual. A preocupação com o desenvolvimento da inteligência artificial ganhou ainda mais destaque com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI em novembro de 2022. Desde então, empresas de diversos setores têm realizado testes com o programa, buscando otimizar a produtividade e explorar suas aplicações ilimitadas. Um exemplo impressionante é o Dawe, um irmão do ChatGPT dedicado à geração de imagens, capaz de criar obras de arte visualmente impressionantes. Essa evolução da inteligência artificial tem sido retratada há anos pela sétima arte, mas recentemente passou a assumir contornos de realidade. No mês de março, o renomado bilionário Elon Musk, juntamente com outros especialistas, fez um apelo para uma pausa de seis meses na pesquisa sobre inteligência artificial. O objetivo dessa pausa seria estabelecer modelos de governança, incluindo a criação de órgãos regulatórios e de supervisão, para garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial siga um caminho seguro e benéfico para a humanidade. Em resposta aos esforços de empresas como Google e Microsoft, Elon Musk anunciou que está trabalhando em seu próprio projeto de inteligência artificial, com o objetivo de fornecer uma alternativa e um contraponto às abordagens dessas gigantes tecnológicas. Essa iniciativa demonstra a urgência e a seriedade com que os riscos associados à inteligência artificial estão sendo considerados por diversos líderes e especialistas no campo da tecnologia. Diante desses alertas e debates, é fundamental que todos nós, enquanto público interessado e envolvido com as transformações tecnológicas, nos informemos e reflitamos sobre os impactos da inteligência artificial em nossa sociedade. Cada curtida e cada inscrição em nosso canal fortalece a disseminação desse conhecimento e nos ajuda a construir um futuro mais seguro e responsável com a inteligência artificial. Portanto, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos relacionados a esse tema fascinante. Juntos, podemos explorar e moldar a inteligência artificial de forma consciente e benéfica para a humanidade.